Fala gente, tudo bom? Vamos aqui começar a revisão das figuras da Yolo Park AMK Miniseries. Pra você que não sabe, nas outras revisões que eu trouxe aqui no canal, as figuras eram de uma linha chamada AMK Series. Agora nós estamos falando da Miniseries, que são figuras que não são grandes, mas ao mesmo tempo você consegue formar um set bem certinho delas. Eu recebi pela própria Yolo Park as seis primeiras figuras da primeira Wave da AMK Miniseries. E cara, eu estou muito feliz em poder trazer essa revisão, então eu vou trazer dois vídeos relacionados a essas AMK Miniseries. Que nada mais é os Decepticons e no próximo vídeo os Autobots com aí todos unidos bonitinhos. Então fiquem ligados no canal sempre que eu vou trazer aqui as revisões certinho. Então pessoas, uma coisa muito legal dessas figuras Miniseries é a embalagem delas, gente. Sinceramente eu acho extremamente bonitas. Então aqui nós temos o Megatron, o Starscream e o Soundway, tá? Eu vou pegar aqui a caixa do Megatron só pra gente mostrar primeiramente o símbolo dos 40 anos de Transformers que completa no ano de 2024. E fiquem ligados no site Transformers Dioramas porque tem muita coisa boa vindo aí provavelmente nesses 40 anos. Então gente, acesse o site que está aí na descrição pra você sempre ficar ligado em relação a Transformers no Brasil, o melhor site que nós temos aqui. A AMK Miniseries, dessa questão dos 40 anos, cada caixa tem essa logo, então realmente é muito bonitinho. E cara, as ilustrações ficaram bem legais, tá? Sinceramente eu gostei bastante. Então aqui nós temos o Megatron e o Starscream e o Soundwave todos nas laterais. E claro, se você forma todas as caixas bonitinho, você tem essa ilustração bem legal, né? O símbolo dos Receptions na parte superior, ó, bem bonitinho. E embaixo ainda continua a logo dos 40 anos de Transformers. A parte traseira da caixa nós conseguimos perceber aqui, ó, as figuras, né? Que acompanha todo esse set da Miniseries. Aqui nós temos o Megatron transformado, o Starscream transformado, o Soundwave transformado. E aqui o restante da coleção. Perceba que são os outros três Autobots aqui na parte de baixo. E sempre bom lembrar, a figura licenciada pela Hasbro, tudo certinho, com selo e tudo mais. Então, vamos retirar aqui os três Deceptions aqui dessa embalagem, pra gente mostrar pra vocês a montagem e também eles bonitinho fora da sua cartela. Então, bora lá. Então, rapidinho, antes de mostrar aqui a montagem em timelapse bonitinho, preciso mostrar também como que eles vêm dentro dessa cartela aqui, certo? E diferente dos outros, não é uma cartela em blister que nós temos aqui dentro, tá? Você retira e tem esse pacote aqui, pode-se dizer, tá? Então, a gente deixa ele aqui. E aqui dentro tem um zíperzinho que a gente abre aqui bonitinho, ó. E, voilá, aqui dentro nós encontramos o manual. E nós encontramos todas as peças desse personagem. Vamos pegar como exemplo o manual do Megatron, pra gente mostrar pra vocês como bonitinho ele é. Então, aqui, ó, nós temos o Megatron mesmo, a ilustração da embalagem praticamente. As cores bem legais, né, porque são as cores dos Deceptions. E aqui, todo o manual de instrução pra você que quer montar o Megatron aí bonitinho, tá? E aqui tem algumas especificações em relação ao personagem. Então, vamos fazer aqui a montagem dos três Deceptions aqui pra vocês, rapidinho, pra vocês darem uma olhada. Então, bora lá. Deceptions aqui pra vocês. E aqui, pessoas, está o trio completo transformado pra vocês. E, gente, eles são muito bonitinhos, cara. Porque, assim, eu infelizmente acabei vendendo a minha parte da coleção de geração 1. E poder ter essas versões aqui, dos mesmos personagens que aparecem ali na animação de 40 anos atrás, é realmente muito legal pra mim, tê-los novamente comigo. E, sinceramente, eles são perfeitinhos por conta que eles não ocupam tanto espaço, né, por serem figura miniseries. Eu vou já já falar o tamanho de cada uma delas. Mas, no geral, gente, fica muito legal mesmo os três bonitinhos, um do lado do outro. E vocês vão ver também na revisão dos Autobots, que os seis juntos ficam mais incríveis ainda. Então, cara, vamos mostrar um por um pra vocês, mostrar os acessórios deles bonitinho. E eu vou começar pelo líder dos Deceptions, o Megatron. Bom, gente, o Megatron tá aqui bonitinho e eu vou falar pra vocês o seguinte. Em questão de cores, eu acho que a miniseries mandou muito bem nesse quesito, porque são figuras que, cara, não tem o que reclamar em quesito de cor. Eu acho que as cores estão num tom perfeito, sinceramente. E o Megatron, por se tratar, né, de uma figura que não tem tanta pintura assim, que eu possa dizer, de fazer por impressão, até mesmo por pintura normal, ele vem a maioria do seu molde aqui com o plástico, com a pintura do plástico de forma. Então, isso não é ruim, tá? Sinceramente, eu acho isso bom. Porque aí deixa a figura com esse tom, assim como eu posso dizer, ó. Se eu passo assim na luz, parece muito que dá pra remeter a um translúcido, a um reflexo de metal e etc. E essa versão G1 do Megatron, cara, eu gosto desse visual, porque ele tem todas as características clássicas, como o capacete aqui na Red Sculpt, que fica bem bonito. Essa parte de trás aqui, que é a mira da arma que ele se transforma. O canhão dele, cara, qualquer Megatron que vem com esse canhão no braço direito é perfeito, né? Então, sinceramente, esse Megatron também fica bem legal. E, cara, no geral, eu gosto muito dessa versão do personagem, tá? As figuras AMK Mini Series, elas são bem pequenas, tá? Em relação a algumas outras figuras de outras linhas, são realmente bem pequenininhas. Então, eu vou trazer aqui pra vocês terem uma ideia, um Deluxe Class, que eu acho que todos conhecem, que é o Bumblebee da coleção Rise of the Beasts. E a gente percebe que, cara, o Bumblebee é quase do tamanho do Megatron. E nós sabemos, né, que o Bumblebee normalmente era pra ficar, eu acho que aqui, em relação ao personagem. Então, se você se importa com escala e coleciona algum outro tipo de coleção, eu acho que as Mini Series talvez não vá servir você. Mas se você quer formar uma coleção de figuras pequenas pra não ocupar tanto espaço na sua prateleira e etc., eu acho que essas figuras são muito boas pra você, tá? O Megatron, ele é um pouquinho maior que os demais, ele tem 12 centímetros de altura, tá? E vamos às articulações desse personagem, ok? Assim, as figuras AMK Mini Series, elas vieram com as articulações muito densas. Então, pra mim, fazer as articulações é de boa, vocês conseguem perceber, ó, que ele tem os pontos de articulação. Mas eles estão muito firmes, tá? Principalmente a parte da Head Sculpt. O Megatron, ele já não tem esse problema todo que eu tenho com as outras figuras que eu vou mostrar pra vocês agora há pouco. Mas, as figuras da Mini Series têm esse problema que eu senti ao pegar aqui no molde, que as articulações são muito densas, tá? Então, aqui nós temos rotação no antebraço também, como eu mostrei pra vocês, né? Tem rotação de um pouquinho mais de 90 graus, como a gente percebe aqui, tá? E como é uma figura que se desmonta, ele tem pontos de articulação praticamente completos, sabe? Nós temos rotação aqui no padril, ó. Nós temos um ponto de articulação aqui na lateral, aqui, ó, nessa parte da sunga dele, que nos permite fazer essa articulação aqui extrema. Então, não é uma figura que vai nos limitar, né? Tipo, se isso daqui fosse fixo, ele provavelmente conseguiria fazer apenas esse movimento aqui. Então, é legal, né? Quando as empresas pensam, né? Que, pô, tem muita gente que compra as figuras apenas pra tirar foto. Porque, querendo ou não, além de você colecionar, você gosta de tirar foto do seu personagem, sabe? A perna dele vai pra frente, nós temos ponto de rotação aqui na coxa, e ele tem uma articulação bem bacana no joelho, tá? Então, perceba que é uma figura bem simples e bem completa, assim, em quesito de articulação, ó. O pé dele já tem um ponto de articulação aqui na ball joint bem densa, que, claro, tem os pontos aqui, ó, que você consegue fazer essa articulação extrema, mas é muito densa a articulação. Então, tome cuidado aí se o seu molde vier da mesma forma. Provavelmente, você tem que tomar um cuidado a mais, tá? E outra coisa muito importante que eu esqueci de comentar sobre essas figuras miniseries é o seguinte, o custo-benefício delas, tá? Por ser figuras menores ainda do que as versões AMK normal, cara, eles estão custando no mercado cerca de R$70,00, pra vocês terem uma ideia. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link do AliExpress, do site da própria Yolo Park, com um cupom de desconto pra você utilizar ali certinho. E, cara, você consegue comprar essas figuras por um valor até muito menor do que o esperado. Então, não são figuras caras, o custo-benefício da Yolo Park é muito bom. Então, eu recomendo muito você utilizar os cupons e fazer a compra aí desses personagens, certo? Então, vamos para os acessórios dele, que são esses quatro acessórios aqui, que nada mais é do que mãos extras, tá? Então, ele acompanha um par de mãos apontando, que é clássico, né, do Megatron. Então, vamos utilizar aqui o outro braço dele aqui, ó. Nossa, pra retirar a mão é bem simples. E aí, nós só encaixamos a mão aqui de apontar e voilá. Nós temos aqui um Megatron de, sei lá ali, a gente poderia fazer um diorama dele, né, apontando pros Decepticons atacar. Então, realmente fica bem legal mesmo. E, além da mão apontando, nós temos também as mãos abertas, né, como pode dizer, as mãos naturais, sem punho, sem nada do tipo. Então, também muita gente utiliza, eu prefiro utilizar sempre as mãos com o punho cerrado. Mas, se você quiser, você pode retirar aqui a mão dele bem bonitinho e encaixar a mão aberta dele aqui e, assim, deixar o personagem meio com uma pose mais viva, pode-se dizer, né? Como se ele estivesse bem de boa pedindo pros Decepticons atacar os Autobots, tá? Então, de acessório é mais ou menos isso, certo? E, como eu falei pra vocês, são figuras que se desencaixam. Então, muito possivelmente que na próxima revisão, na revisão dos Autobots, eu vou precisar desse braço aqui pra um personagem e isso você só vai entender quando você der a HQ de Energon Universe. Aí, outra coisa bem bacana, se você não curte deixar o Megatron com o canhão, que eu não sei se tem essa galera que realmente não curte, você pode desencaixar o canhão e deixar o Megatron assim. Agora chegou a vez da gente falar do personagem mais peçonhento aí, pode-se dizer, dos Transformers, um personagem que só pensa em si mesmo, que é o Decepticon Starscream. Ele que nessa versão AMK Miniseries, cara, sinceramente, eu vou ser bem honesto com vocês. Dos seis que vieram aqui na coleção, eu acho que o Starcream é o que mais eu senti uns problemas nessa questão de articulação, tá? Principalmente a sua Red Sculpt. Então, eu não vou nem tentar rotacionar ela ou algo do tipo, porque ela fica muito firme aqui dentro. Se você for ver, ó, o personagem inteiro aqui tá sem balançar nem nada, comigo só segurando a Red Sculpt. Então, cara, se eu forçar a articulação pra direita ou pra esquerda, tem um perigo. Então, eu prefiro deixar ele assim, certinho. E foi o personagem que eu tive mais problemas em quesito de molde. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Talvez seja o meu molde, se você comprar a sua figura aí e não tiver esse problema, que bom pra você, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui os pontos, né, positivos dele. Em quesito de molde, assim, como aparência, eu acho esse Starcream muito bonito, tá? A gente percebe aqui, ó, que realmente é uma versão bem caracterizada da geração 1. Aqui, ó, dos lados, ó, ele é bem compacto, já que ele não se transforma. Nós temos aqui as turbinas, aqui, do modo jato, que ele se transforma na geração 1. O símbolo dos Decepticons, lembrando sempre, virado de ponta cabeça, que é o certo a se fazer. E essas asas aqui é um ponto muito positivo, cara, que ela realmente ficou muito legal aqui na figura. Então, visualmente, o Starcream, ele é muito maneiro. por conta dessa questão dele não ser uma figura tão... Como posso dizer? É uma figura muito bem vista, né? Mas com os problemas que eu comentei pra vocês, né, que de articulação complica um pouco em quesito dessa figura. E claro que abre portas pra Yolo Park, simplesmente fazer ali os... o Repent dos Seekers e lançar também aí pros colecionadores ter os Seekers também na coleção. Da mesma forma do Megatron, eu vou mostrar pra vocês aqui os pontos de articulação. Como eu disse pra vocês, a Head Scoop eu não vou mexer aqui, só vou deixá-la aqui reta desse jeito, mas ela tem pontos de articulação sim, tá? Você consegue fazer a rotação de 360 graus. O seu ombro tem uma articulação bem livre aqui nesse tipo de posição, mas quando você coloca pra trás, as asas não tem pontos de articulação e elas não são removíveis. Então, tem esse problema aí de quando a gente vai colocar o braço dele pra trás, a asa bloqueia, né? Ele tem ponto de rotação antes do seu cotovelo, tá? Eu vi muita gente preocupada pensando que esse acessório poderia bloquear, né? As articulações do Starscream em quesito do braço. Mas se você quiser, é bem simples, você pode desencaixar o acessório aqui, aí você tem uma articulação mais livre, ó, em quesito do braço aqui. Mas realmente, se você deixa esse acessório aqui na parte lateral do braço dele, fica um pouco limitado, tá? A sua mão tem rotação, ó, como vocês conseguem perceber. É uma rotação bem legal. O seu quadril também tem rotação, mas é aquilo que eu falei, ó, é uma rotação muito densa. Então, tome cuidado aí quando você estiver montando ou se você quiser desmontar em algum momento esse Starscream, que realmente as articulações são um pouco preocupantes, tá? A perna do Starscream vai bem pros lados, mesma coisa do quesito do Megatron. Nós temos uma rotação bem legal aqui no seu joelho, como vocês conseguem perceber. E o seu pé tem a mesma coisa também do Megatron, que é ir pra cima, pra baixo, e também tem a chance de você fazer essa articulação extrema. Eu não comentei, mas eu vou comentar em quesito das cores, tá? Eu achei as cores do Starscream muito bonitas. Eu só acho que a Red Sculpt ficou num tom de preto muito forte. E aí a gente mal percebe, assim, o quesito dos olhos do Starscream ali dentro. O molde fica muito apagado por essa questão da cor preta do rosto. Mas isso é um detalhe que eu acho que com customização você resolve rapidinho, tá? Mas no geral o Starscream tá bem bonito e ele não tem 12 centímetros de altura, ele tem 11 centímetros de altura, tá? Então novamente, tenho aqui mostrar pra vocês o Deluxe Class da coleção Studio Series. E olha só, em relação ao Starscream, ele fica quase do mesmo tamanho aí do personagem. Da mesma forma que o Megatron vem com pares de mãos, o Starscream também vem com os mesmos pares de mãos. Então é a mão aberta, como eu mostrei já com o Megatron, e uma mão apontando também. Provavelmente, né, se tratando do Starscream, ele deve estar apontando pros Seekers atacarem os Autobots ou algo do tipo. Como eu já mostrei com o Megatron, eu acho que eu não preciso mostrar com o personagem em Starscream. Bora pro Soundwave. E o último Decepticon dessa linha AMK Mini Series que a Yolo Park me enviou é o personagem Soundwave. Cara, eu sou muito fã desse personagem, eu gosto bastante dele, por ele ser essa questão de meio como se fosse um agente secreto, ele meio que se infiltra nos lugares, não só como personagem Soundwave, mas sim com os seus, com as suas fitas cassettes, que é o Ravage, o Laserbeak, e entre outros personagens, o Franz e o Rumble. Então, cara, é bem legal, eu gosto muito do personagem Soundwave. E, sinceramente, gente, essa figura ficou realmente bem interessante, mas foi a que eu mais tive o problema, mas por outro motivo eu vou mostrar já já pra vocês, tá? Mas vamos lá, vamos falar em quesito de molde, em questão de molde, cara, ele tá muito bonito, ele tá realmente muito legalzinho. É o personagem Soundwave, então ele é bem legal mesmo, eu gosto do visual dele, então olha só que legal, de lado ele fica realmente bem bacana. Aqui atrás nós percebemos que tem essas, muita gente fala que é roda, mas eu acho que é mais a questão de, tipo, você regular a fita cassete, né, no geral, então ficou realmente bem legal. Aqui atrás todo esse quesito de molde ficou bem interessante também. As cores me agradam muito, né, a pintura desse Soundwave no geral me agrada muito, com esses tons de amarelo, prata, aqui bem caracterizado na sunga aqui, esse quesito dos botões, né, do cassete que ele se transforma, e também o peito aqui com o símbolo dos Decepticons bem caracterizado na frente, eu acho que ficou bem bacana mesmo. Sem contar aqui que ele tem essa parte que é o canhãozinho que fica no ombro direito do personagem, que fica bem legal, você tem pontos de articulação pra cima e pra baixo também, então fica bem interessante mesmo, tá? Dos pontos de articulação do Soundwave é o seguinte, a sua RedSculpt também vai pro lado direito e vai pro lado esquerdo, mas como eu falei pra vocês, ela é uma articulação muito densa, então isso pode atrapalhar você que quer fazer poses, tirar fotos, isso sim é um problema, mas eu acho que tem solução pra isso, se eu não me engano. Tem o pessoal que utiliza uns, sei lá, uns produtos pra deixar a articulação um pouco mais mole, tá? Enfim, da mesma forma dos outros, né, nós temos rotação aqui, ó, bem livre em questão do ombro, rotação antes do seu cotovelo, o cotovelo vai um pouquinho a mais de 90 graus, a sua mão tem rotação aqui, ó, de 90 graus também, o seu quadril também tem uma rotação, mas, ó, bem densa, sabe? então tome cuidado quando você estiver fazendo suas poses com esse personagem. A sua perna vai pra frente, vai bem pros lados, ó, perceba aqui, e nós temos uma rotação antes do seu joelho, que também é bem interessante. Mostrar aqui também o seu joelho com articulação, ó, uma articulação bem livre, e também nós temos aqui, ó, o pezinho dele pra frente, pra trás, e pros lados também, por conta de ser tudo bal joint. E comentar também, né, como eu fiz a comparação do Bumblebee, vamos trazer ele aqui de novo, e lembrando, ele não tem 12 centímetros de altura igual ao Megatron, ele tem 11. Então, aqui, ó, mesma coisa com o Starscream, ele é quase do tamanho do personagem do Bumblebee, que é um Deluxe Class por parte da Hasbro. Ao invés de quatro acessórios como os outros da coleção, nós temos cinco acessórios agora pra esse personagem, né? Primeiramente, os pares de mão são exatamente os mesmos dos outros, né, que é a mão aberta, né, a mão mais viva, pode-se dizer, a mão de apontar provavelmente pro Ravage, pro Laserbeak fazerem algo, e uma arma dele aqui, que vocês conseguem perceber, ó, que é uma arma característica do próprio personagem, olha só, e aqui vem o problema, tá? Dessa arma, assim, infelizmente, quando você encaixa a arma aqui na mão dele, é por pino, tá? E esse pino, ele é bem frágil, vocês conseguem perceber que conseguir desgastar um pouco, um pouco desse plástico aqui, então, ao encaixar esse acessório na mão dele, tome cuidado na hora de retirar, ou então, utilize algum tipo de produto pra ele sair mais fácil, porque tem o perigo, sim, de você, na hora de tirar, acabar quebrando esse pino, e aí você não conseguir nunca mais encaixar o acessório na mão do Sounder, mas como eu sou hardcore, eu vou tentar colocar aqui, como vocês conseguem perceber, ó, é um acessório que fica muito firme ali na mão dele, não tem problema de você colocar ele com esse acessório aqui, mas é aquilo, né, como vocês conseguem perceber ali, ó, o material já tá desgastado um pouco, então, tome cuidado na hora de tirar esse acessório. Então, gente, esses foram a MK miniseries da coleção Yolo Park na parte dos Decepticons, e não perca que na próxima revisão do canal nós vamos ter aqui, ó, o Grimlock, o Bumblebee e o Optimus Prime, então, não perca que a próxima revisão desses miniseries vão ser bem interessantes também, porque nós vamos mostrar todos juntos, que é bem legal, cara, e como eu disse pra vocês, deixar os avisos finais e considerações finais, tá? Figuras muito de custo-benefício, se você quer ter uma coleção G1 e não sabe por onde começar, tem preguiça em transformar as figuras, honestamente, eu acho que essas miniseries são perfeitas pra você que quer ter uma coleção não tão grande, mas também que cabe perfeitinho na sua prateleira, tá? e também, certo? Os links na descrição você pode utilizar pra comprar essas figuras, tanto no AliExpress, mas também no site da Yolopark utilizando o meu cupom de desconto. E como eu disse pra vocês, estamos chegando aos 40 anos de Transformers, então, fiquem ligados no site Transformers Dioramas, porque tenho certeza que vai ter algo bem especial pra nós, fãs de Transformers no Brasil, em relação aos 40 anos, tá, gente? Então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino pra não perder vídeos como esse. Até mais, falou galera, tchau!